Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Slim, sempre desenvolvendo o melhor para você. E hoje eu vou fazer a demonstração de uma aplicação em Java, um PDV, tá bem? Então vamos lá. Estou com o NetPins aberto aqui, tá? Para a gente fazer a aplicação, para poder fazer a demonstração. Então vamos lá. Para a gente fazer a configuração aqui, ele vai pedir o host e a palavra secreta, ele já aparece aqui. Então vamos lá. O host, como eu estou usando uma máquina aqui mesmo do local, então eu vou colocar o endereço aqui. Mas, para você aí, você vai colocar depois o endereço seu aí, para ficar bem bacana. Então, a palavra definida lá no arquivo env é lavo. Vamos jogar aqui. Lembrando que eu vou fazer uma NF aqui em homologação, né? Só para questão de demonstração. Esse primeiro acesso, ele é um pouco mais lento, porque ele está criando as tabelas ainda, beleza? Então esse usuário assentamento já está definido, tá? Lembrando que essa aqui é uma extensão, esse período é uma extensão. Está carregando ainda, mas é só nesse primeiro momento. Depois, no segundo, terceiro acesso, já é mais tranquilo, mais rápido a execução, tá bom? Aí já é um sucesso de mensagem, conexão. Primeiro, vamos lá. Configuração da empresa, certo? Alguns dados aqui ele já traz, tá? Porque ele já está configurado lá no servidor, né? Então, por exemplo, acesso certificado aqui, o CCC, aqui eu vou colocar a homologação. O último número de NFC e o número de CEC também, tá? O certificado tem que estar com ele aqui, então eu vou pausar aqui. Então, eu vou para o vídeo, você seleciona o certificado aqui na pasta que ele está lá e tal. E atualiza, dá ok aqui, já era, tá? Então, aqui você tem os clientes já cadastrados, certo? Os produtos também. E aqui, vamos lá então para o PDV. Essa é a frente do PDV. Se tiver com o leitor, já está configurado, passou, ele já vai montando a lista dos produtos. Como eu não estou com o leitor aqui, eu vou manual. Então, vou enter aqui. Selecionei o produto, o código, ela está mais ou menos. Caso o leitor, ele já faz isso sozinho. Mas como eu estou com o manual aqui, vai ter que dar o enter aqui. Beleza. Coloquei o produto, vou finalizar. F5, finaliza a venda. Está bem, já está aparecendo aqui. A forma de pagamento. Com o teclado, você já faz a seleção. Então, os pontos que eles vêm mesmo, que eu vou enter, ele vai para o valor recebido. Então, vou colocar aqui 20 reais, ele vai gerar o troco para mim. Não tem desconto, então ele já passou. Se for pagamento último, beleza. É uma venda fiscal. Se eu finalizar com Ctrl D, Ctrl D, ele é não fiscal. No caso, eu tenho que fazer fiscal, acho que a gente fica matando. E para finalizar, depois de feito a venda, dá um OK aqui. E ela é salva aqui na pasta SlimPDV. A NFC está aqui. Beleza, só um aí. Aqui, pode mandar por salva PDF, enfim. Tá bom? Valeu, galera.